Oiteiro é um lugar que é bem produtor de Hortaliça, eu acho que dentro de Vitória, eu acho que é um dos maiores lugares, o maior produtor de Hortaliça é Oiteiro. E muitos caminhões daqui, muitos caminhões chegando aqui. Quando eu morei aqui, tinha mais pouca gente. Quando eu peguei pra aqui, tinha mais pouca gente, né? Agora tem gente que pergunta a mim quem é que eu não sei, não conheço. E o que a senhora acha daqui? A senhora gosta de morar aqui? Pra mim também. Não mexe com ninguém, ninguém mexe comigo. Pra mim tá bom demais. E aqui é tranquilo, silencioso? É, aqui que termina aqui, a azuladinha de carro, né? A senhora é... O que foi para? Quando a senhora casou, que chegou aqui, como era? Eu lembro, era do sítio, né? Do sítio com as escadas de Taipa. Eram distantes as escadas? É, eram distantes. Não, pra outra era distante. Agora, porque morava, não tava... Trabalhava, né? Não tava rosto. E pra chegar aqui, como era? Vinha pela estrada aqui, a estrada como era? Pra chegar aqui na minha casa. É, vinha de estrada fora. Agora era tudo de pé, né? Não existia carro. Vinha andando, né? É, andava. Vinha e botava andando. Caramba! Se havia com o carro, era bom. Mas a gente não tinha condição de... Alugar pra andar, né? Deve ter que entender. Aí era tudo, velho? Então tinha que resolver tudo por aqui mesmo também, né? Aí começou a crescer. Foi crescendo, né? Foi recrescendo, vender o... Oiteiro, né? Era caçado. Agora tá caçado. Não tinha água. A gente carregava na cabeça. E agora tem água encanada. É fossa. Também não tinha antigamente. Casa de tijolo, que era de tapa. Tá vendo? É, tudo de tapa. As casas. Principalmente saindo daqui. Agora é de tijolo. E agora tem colégio aqui noiteiro. Muito bom. Tinha ônibus também, que antigamente eu terminei mais de pés pra Vitória estudar. Tá aqui com a visória andando? Ia. Tá vendo? Nesses 24 anos que eu moro aqui noiteiro, noiteiro, pode ser muitas coisas boas, né? Pode ser um novo colégio pras crianças estudarem. Melhorou. Calçou ruas que não eram calçadas aqui noiteiro. Teve muitas mudanças pra melhor. E piorou lá, foi? Piorar, piorar não. Assim, o que é ruim aqui noiteiro é o abastecimento de água. Muitas casas não tem com frequência nem carregar água ou pagar, comprar carro de água. O mais difícil é se você ir pra Vitória. O mais difícil é que quando estudar aqui só estuda de manhã, a parte da manhã, porque a tarde não tem... só se for pagando. Aí só estuda só a parte da manhã. A tarde é muito difícil estudar. Aí, vamos supor, se forem passar o dia todinho no colégio, aí só vai de manhã com o ônibus de estudante e a tarde vem pagando ou alguém vai buscar, assim, como se tem moto, carro, alguma coisa. E transporte aqui, mesmo pagando, só de quatro horas. Só quatro horas. Não tem possibilidade de você estudar à noite aqui, porque não tem transporte. Você não pode fazer um curso à noite, porque também não tem transporte. Aqui é muito difícil estudar por causa disso, do transporte. porque é feito, ela fala, só pode estudar de manhã, nem à tarde você pode, porque às vezes tem que focar até mais tarde e só em quatro horas você tem que largar. Às vezes fica matérias em falta por causa disso. Oiteiro joga muito para fora, só que não vem nada de melhoria para a equipe humanitada. Isso a gente sente falta. Segurança, a gente sente falta de verdade. Então, essa melhoria a gente precisa muito aqui dentro. Muito. A liderança ainda é muito frágil aqui dentro da Índia para acomodar tudo isso. Aí vem, se não tem uma estrada boa, um socorro bom não tem aqui, porque aí se a gente ligar o SAMU quando você for me chegar aqui já não tem mais graça, a polícia também não tem mais graça, ou seja, e aqui a gente não tem isso. Entendeu? O que você acha que falta para o pessoal se mobilizar, para fazer... para que contribua, né? de ser para mudar isso? Uma ajuda externa. Por que uma ajuda externa? Tem lugar que as pessoas por si mesmo se reúnem, se desenvolvem e correm atrás. Aqui eu observei que as pessoas não têm o conhecimento básico e nem têm um apoio de fora que possa gerar aqui dentro. As pessoas que poderiam aqui dentro fazer, às vezes se sentem presas por burocracias seculares. Então, tem isso. Aqui, as pessoas que gostariam de fazer, têm a obrigação de trabalhar todo dia e trabalhar em horta é terrível, é perder um presídio. Ou seja, você sabe que hora pega, a hora que vai largar, ela não sabe. Não tem folga também. É muito difícil aqui. É domingo a domingo, o tempo inteiro. Ou seja, é difícil para as pessoas daqui mesmo buscar um recurso lá fora. Porque lhe falta conhecimento, lhe falta estudo, entendeu? Lhe falta verba, condições financeiras que não tem. Transporte aqui é terrível. Terrível. Se depender de anos aqui, você vai ver que uma cruel aqui. Ou seja, aqui estamos livres por empresa. O que você precisa de um médico se passa anual? Faz isso como? Vai, aluga carro e vai se levar para o hospital. Porque aqui, tinha um médico que vinha três vezes por semana e agora não está vindo mais. Ele sabe como é que vai mudar, né? Para alugar o carro, já é um custo... É, aluga carro é 50 reais daqui para Vitória. Mas ir de volta ou sair daqui? Não, só para ir, para vir, assim, depende da necessidade, né? A gente conhecida, a gente leva para o 30. E quando não é gente conhecida, dá 50 reais para viagem. Farmácia tem que aproveitar alguém que está indo comer. É, é. Remédio a gente compra na farmácia Vitória. E o que é que a senhora espera assim doiteira daqui para frente? A senhora espera que mais ou menos... Eu sei, eu vou te dizer, daqui para frente, a gente não espera mais nada de bom. E é? A gente não espera mais nada de bom. Posso ser que sim. Agora fez o bom, pode ser que venha. O que está aqui, o que vai aqui, não me ofendeu em nada. Para mim, tudo bem que nem tudo. Sempre é rico, é rico. Eu sou pobre pobre. Ele é rico, mas rico vai ficar. E eu sou pobre, mas pobre vou ficar. É, é. Eu sou pobre, mas pobre vou ficar. Mas eu não fico, porque Deus é pai, eu tenho Deus vivo no meu coração. Eu espero um oiteiro mais bem organizado, tanto o público como as pessoas mesmo. Faça o oiteiro evoluir, melhorar como já tem oportunidade de evoluir. Muita oportunidade tem, falta as pessoas quererem e se adequarem. as oportunidades que eu estou tendo. Entende? Então, dependemos sim de uma ajuda externa. Como conseguir? Ah, eu. Eu, hoje ainda não sei como buscar essa ajuda. Algumas pessoas aqui, temos aqui uma pessoa aqui que ajuda muito a comunidade aqui, e Holanda. Show de bola, a mulher, show de bola ela. Ela corre atrás, ela tem desconhecimento, mas também muitas vezes bate na burocracia. Entende? Então, o oiteiro hoje precisa disso, de um apoio externo, de alguém que decida, eu vou ajudar. Ou eu vou capacitar alguém lá para saber onde buscar ajuda, ou eu vou levar a ajuda diretamente para eles. Porque aqui, eu vou encarar vocês, nós temos aqui pessoas que têm coragem, têm vontade de buscar, de trabalhar, de lutar com a humildade. Só de falta de recursos. Então, a ajuda principal que a gente precisa justamente é essa e essa ajuda. Não podemos contar muitas vezes, não podemos contar com os nossos lideranças, prefeitos, essas coisas, porque nem sempre, nem sempre estão atentos a isso. então temos que contar com o que temos. Ou seja, vamos comer um pão hoje aqui, porque nós temos um pão para comer. Se tiver dois, vamos guardar um para amanhã, porque a gente sabe se amanhã vai ter. Então, a gente aqui está assim. Nós não temos a certeza de que vamos lá e vamos trazer. Então, precisamos contar com a ajuda externa sempre e muito aqui, precisa sim. Oiteiro é um lugar que está se desenvolvendo bastante, é um lugar bem produtor, porém, não tem um retorno do que faz para fora. Música Amém. 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 Amém.